Qual é a importância da prática de meditação? Por que fazer meditação? Por que se engajar no treinamento da mente, no cultivo? O que tem uma pegadinha? A palavra meditação normalmente é compreendida como apenas algo ligado à prática de sentar com a coluna ereta em silêncio. Então, eu vou falar disso, também a importância disso, mas primeiro eu vou clarificar que, na verdade, a distinção que nós temos é entre prática formal e prática informal. Prática no cotidiano e a prática artificialmente configurada num espaço, num tempo pré-determinado. Então, quando a pessoa se coloca para fazer prática artificialmente, assim, agora eu vou fazer prática, e ela escolhe um tempo e ela fica um tempo sentada ou fazendo alguma outra coisa. Então, isso é prática formal, né? Quando ela está nas atividades dela e ela consegue integrar os ensinamentos do Dharma no que ela está fazendo, seja o que for, então a gente fala em prática informal. As duas práticas possibilitam uma a outra, né? Sim, a prática artificial, a prática elaborada, a prática que distingue entre um estado de prática e não prática, né? O que a gente pode chamar de realmente prática. E aquilo que é a nossa vida e nós tentamos integrar o Dharma, então, essas duas esferas, né, elas ajudam uma a outra. Então, não é possível a pessoa só fazer prática formal e achar que está praticando e que vai funcionar, e que a prática formal vai ir para frente, sem integrar nada na vida cotidiana. E o oposto também é verdadeiro. Se a pessoa acredita que está integrando tudo na vida cotidiana sem fazer prática formal nenhuma, isso provavelmente é auto-engano, né? Muito dificilmente vai ser prática, vai ser verdade isso, né? Então, nós fazemos prática, seja formal ou informal, porque nós temos tendências e hábitos, né? Então, é muito interessante que isso seja uma novidade para nós, assim, que a gente acha que, bom, se eu entender alguma coisa vai funcionar. Mas é muito superficial isso, porque a maioria das coisas que a gente, os problemas que a gente se depara é porque, não é porque a gente não entenda. A gente entende, mas a gente entende que não é bom comer certas coisas, mas mesmo assim come, né? Entende que não é bom beber muito, mas mesmo assim bebe muito. Então, essas tendências, elas são mais fortes do que uma mera compreensão, uma mera que vai resolver com uma explicação. Ah, mas você não sabe que o tabaco faz mal, causa câncer? Então, a pessoa, né? Ela usa justificativas, ela não sei o quê, mas mesmo se ela entender, se ela achar, ela vai lutar com a configuração fisiológica dela e com o hábito, né? Com a configuração mental dela que se estabeleceu com aquilo. Então, da mesma forma, com relação ao Dharma, nós temos as emoções afletivas, né? As emoções afletivas, você pode entender que a raiva... Algumas pessoas não entendem que a raiva é ruim, né? Mas se a pessoa entende que a raiva é ruim, mesmo assim, isso não é suficiente para a pessoa não sentir nunca mais raiva. A pessoa precisa... Até mesmo coisas intelectuais, né? Então, a pessoa entende um negócio de matemática, Depois, na prova, ela não vai saber. Se ela não fizer exercício, né? Ela não vai saber. Então, essa noção de criar um contra-hábito, né? Então, quando a gente tem raiva, tem uma tendência para ter raiva, descobre a raiva na nossa mente, a gente pode fazer uma prática para contrabalançar essa emoção afletiva. Então, essa prática envolve desenvolver, por exemplo, compaixão. Aí a pessoa diz, ah, mas quando eu tenho raiva, eu não sou capaz de gerar compaixão. Então, a pessoa gera um momento artificial no qual ela vai se focar em trabalhar com a ideia de compaixão e gerar um hábito em torno da compaixão. Aí, com isso, pode ser que na hora que ela precise da compaixão, na hora que ela sente raiva, pode ser que seja possível que ela transforme a emoção da raiva dela em compaixão, né? Isso é uma prática do Nijomarayana, né? Então, esse é um exemplo, né? Então, a gente tem tendências habituais que nos levam a sofrer, fazem os outros sofrerem ao nosso redor. Então, primeiro, a gente quer evitar de fazer os outros sofrerem, e a nós mesmos. Depois, a gente quer trazer felicidade para os outros, e a nós mesmos. Depois, a gente quer entender a natureza da realidade. Então, de certa forma, se a gente tivesse essas duas questões ainda de não conseguir trazer benefício, e não conseguir evitar de trazer dano, causar problema para os outros, muito dificilmente a gente vai entender a natureza da realidade. A mente não tem uma capacidade de focar nisso. Ela vai ficar focada nos problemas que ela gerou, né? Então, isso tem uma finalidade muito direta com relação a certos hábitos intelectuais que nós temos com relação a ver de forma errónea as coisas, né? Então, se a pessoa treina a mente em virtude e em compaixão, depois ela pode treinar a mente em reconhecer a natureza da realidade como ela é. O que envolve também eliminar certos hábitos. Por exemplo, o hábito de ver as coisas como sólidas, de ver as coisas como definitivas, de ver as coisas como reificar as coisas, né? Ou seja, a gente pode entender a vacuidade, mas a gente precisa desenvolver um hábito mental de operar de acordo com o entendimento da vacuidade, que é o que nos liberta, né? Que é o que produz os resultados da prática do Dharma. Então, nós praticamos porque entender não é suficiente. É preciso entender alguma coisa, chegar a algumas conclusões, refletir, né? Mesmo isso pode ser uma prática formal. Ouvir o Dharma tem certas prerrogativas, tem certos... tem um jeito certo de ouvir o Dharma, tem um jeito certo de estudar o Dharma, né? Tudo isso se situar numa prática também. Mas mesmo ouvir e estudar o Dharma é só o primeiro aspecto. Depois a gente tem que integrar o que a gente ouviu e a gente estudou, que se refere a transformar os nossos hábitos, né? E isso é a prática, é o que a gente chama de prática formal e informal. E depois tem o aspecto da realização. Então, são três aspectos, né? Refletir, transformar os hábitos e atingir a realização. Transformar os hábitos é eliminar os hábitos para nós termos liberdade de reconhecer as coisas como elas são. Então, é um caminho tríplice. A pessoa vai fazendo da forma que dá as três coisas, né? Então, ela vai entendendo o Dharma, ela vai transformando os hábitos e ela vai desenvolvendo certas capacidades ou desenvolvendo ou eliminando certos obstáculos que, de uma forma cada vez mais longa, até serem eliminadas definitivamente, o que a gente chama de realização, né? Dentro disso, nós temos, dentro das práticas formais, nós temos muitas coisas que se pode fazer, né? O Dson Certinense em Poché, ele fala uma coisa que foi muito dramática que eu ouvi, né? Porque a gente sempre tenta fazer tanta propaganda da meditação silenciosa, da prática de meditação sentado em silêncio, que ele falou que ele acha muito incrível que dói ou parte o coração dele ver as pessoas identificando o budismo como uma religião que as pessoas fazem meditação ou como uma prática que as pessoas fazem associar isso diretamente ao budismo. Ah, os budistas são aqueles que ficam lá parados em silêncio, meditando. E ele diz que essa associação, que ele até comentou que talvez fosse melhor as pessoas entenderem os budistas como aqueles que rezam, aqueles que recitam. E isso é curioso, né? Porque a meditação está tão em voga, porque a ciência é isso, a ciência é aquilo, e a meditação é isso, a meditação é aquilo. As pessoas acham que é uma coisa tão isenta sentar e ficar em silêncio, não é uma coisa, pode ser secular, assim, ficar livre dessas detalhes adjacentes do Dharma, né? E isso é só uma coisa de moda, passarela, não tem nada a ver com o entendimento da realidade, não tem nada a ver com a prática do Dharma, né? Então, de fato, isso não quer se desfazer de forma alguma da prática excelente, da prática de meditação silenciosa. É que existe uma ênfase muito grande no momento, achando que isso é o que os budistas fazem. A maioria dos budistas não se aplica nisso. São outras práticas formais que os budistas fazem e não necessariamente essa é, algumas vezes é colocada como a melhor das práticas, não necessariamente isso. O a menos elaborado, o a menos artificial das práticas também não está certo isso. Ela tem uma aparência, porque ela envolve só ficar com a coluna ereta e ficar em silêncio, né? E daí tem algumas instruções de mente, algumas instruções adicionais também com relação ao corpo e tempo que se faz, etc. Mas isso, de forma geral, é bom fazer essa prática diariamente, né? Por um curto período de tempo. E é bom fazer retiros com ela também. Mas não é essencial. Ou seja, a pessoa pode ser budista sem nunca nem pensar em fazer meditação silenciosa. Perfeitamente aceitável. Perfeitamente aceitável. Pode atingir a realização sem nunca fazer meditação silenciosa. Totalmente possível. Então, por que é importante especificamente o que a gente fala de meditação silenciosa? Bom, ela pacifica o que a gente chama de ventos, né? Então, isso tem a ver com a postura. Então, por que que se faz meditação sentado e não... A maioria das meditações não se faz deitado ou noutra posição? Porque quando a gente senta com a coluna ereta e relaxa sobre a própria posição na coluna, o que, algumas vezes, não é muito natural para as pessoas, né? Então, as pessoas vão chegando na sua posição natural em sentar direto, né? Então, isso já parece uma realização para algumas pessoas quando ela consegue sentar sem ficar sofrendo, né? Então, a pessoa senta e ela relaxa na própria posição. Mas ela não relaxa que nem um saco de batata, né? Ela tem ainda uma certa presença no corpo, mas não é uma presença que põe em tensão e também não é uma coisa que é largada. Então, essa postura sem aplicar a mente em nada, sem pensar em mais nada, na respiração, nem nada, é só de ficar parado nessa postura a circulação das energias no corpo, vamos dizer, vamos usar essa palavra assim, ela fica mais tranquila e mais conducente a ouvir o ensinamento, por exemplo, e a fazer qualquer outro tipo de prática. Então, por exemplo, quando faz as reflexões também é muito bom fazer sentado. Então, a pessoa está pensando, né? E algumas vezes ela está até lendo alguma coisa ou recitando alguma coisa, mas ela também está na postura de meditação no sentido de ela também está sentada. Então, a grande maioria das práticas budistas são feitas com a coluna ereta e repousando sobre si mesmo, assim, que é um aprendizado também, né? Para a maioria das pessoas. Algumas pessoas têm isso naturalmente, elas sentam, elas têm uma postura digna e elas não têm tensões nenhuma nas costas ou na frente ou nos braços e elas conseguem facilmente repousar sobre si mesmas, assim, sem esforço e sem ficar largadas. Então, com o tempo, isso vai transformando, as tensões do corpo vão aliviando e isso vai possibilitando que a pessoa consiga ouvir o Dharma, né? Principalmente ouvir o Dharma. e depois entender o Dharma, refletir sobre o Dharma, entender o Dharma e depois reconhecer o Dharma, né? Então, o que é a realização? É reconhecer a natureza da realidade, né? Então, diretamente. Então, essa prática, ela é central, por exemplo, no Zen Budismo não se pode dizer que eles fazem, no Soto Zen, principalmente, eles praticamente só fazem essa prática, né? Então, eles têm alguma recitação, têm alguma coisa de fazer altar, tem debate do Dharma, mas é tudo um pouco secundário para o que eles consideram um crucial que é sentar. O próprio Buda fez essa prática antes de se iluminar, antes de reconhecer as verdades do Dharma, né? Ele recebeu, essa prática não é budista, ela é anterior ao budismo, então ele já fazia essa prática e ele entendeu vários problemas de meditação que podem ocorrer, então, no budismo. Há várias explicações sobre problemas que podem ocorrer ou fixações específicas que não vão, que parecem iluminação, mas não são iluminação, que eu já falei em outros vídeos com relação a ficar preso em certos estados que vão produzir renascimento no reino dos deuses ou no reino animal, né? Então a pessoa pensa assim, meditar é não pensar, não pensar apenas, sem qualificar, sem entender muito bem isso. A meditação pode ser além dos conceitos, mas simplesmente não um branco mental parecido com um coma, um branco mental parecido com um torpor, aí a pessoa renasce como um animal, né? Ela medita, medita, medita e nasce um urso, nasce um, sei lá, um cachorro, ela não tem nenhum, talvez um animal meio paradão, assim, sei lá, uma estrela do mar, sei lá o que que é, se eles são animais, que tipo de classificação tem estrela do mar, mas uma coisa bem parada, assim, né? Tem uns peixes que ficam presos, né? Eu pensei sobre isso, ficam presos, tem uma correnteza de um rio e eles ficam só segurando ali, assim, e a água fica passando por eles levando nutrientes, assim, eles ficam só lá, assim, então, o pessoal que meditou errado ficou lá nesse lugar, lá no rio, praticando, então, tem muitos problemas também de meditação, tem vários tipos de doenças de meditação que a pessoa pode desenvolver, então, é necessário fazer prática com a comunidade e com o professor, né? Pra não cair nessas armadilhas ou quando cair nessas armadilhas ter os antídotos, né? E de fato, né? Então, se a pessoa quer, acha interessante esse tipo de prática, é bom fazer outras práticas coadjuvantes, recitações, não precisa fazer muito, pode fazer um pouquinho antes e depois e daí estabelece um tempo formal e faz essa prática, né? De ficar parado, sentado e a instrução de respiração e a instrução de mente a pessoa tem que procurar um professor, mesmo detalhes da instrução de corpo, porque eu só falei da coluna ereta, né? No budismo tibetano a gente fala em sete pontos com relação à postura de corpo, que é a postura em sete pontos de Vairocana. Esse tipo de instrução é alguém pra olhar como é que tá a tua postura, tocar no teu ombro, olhar pra tua cara quando tu tá fazendo meditação, saber o que tu tá fazendo, né? Aí isso ajuda muito, porque as pessoas dizem, nossa, o que elas entram em coisa com relação a isso? não vai ser benéfico, assim, né? Então, então, assim, tem que entender que a gente tem que desfazer os hábitos, uma das muitas práticas que a pessoa pode fazer pra desfazer os hábitos, acalmar a mente e poder ouvir melhor os ensinamentos é sentar em silêncio. e tem muitas outras práticas, né? Por exemplo, no budismo vajarleno, em geral, quando a gente fala shámata e vipassana, a melhor prática de shámata e a melhor prática de vipassana, elas estão dentro das duas práticas de deidade, que é o estágio do desenvolvimento e o estágio da consumação, né? Então, quando a gente tá lá recitando e fazendo, tocando os instrumentos e fazendo prática, a gente tá fazendo shámata também e também tá fazendo vipassana. Aí as pessoas associam shámata e vipassana com apenas meditação silenciosa. E, de fato, o vajarleno diz que a melhor prática de shámata, a melhor prática de vipassana é a prática do estágio do desenvolvimento e do estágio da consumação, que são, né? São panikrama e ut panikrama, né? Kering e Dzoring. Essas duas práticas que são uma prática que envolve visualizar uma deidade e depois dissolver essa visualização, que é o que se faz no vajarleno. Externamente, a pessoa tá olhando e parece que a pessoa tá fazendo, sei lá, uma missa, tá fazendo um ritual, né? Chama de ritual. Mas é uma prática de meditação, né? Mas eu, pessoalmente, eu mais me engajo nisso atualmente, né? Eu gosto de fazer meditação silenciosa, eu tenho alguma facilidade, não me... É uma coisa que se eu faço por vários dias, muitas horas por dia, eu fico bem, fico super bem. não gosto de fazer, mas eu sinto necessidade de gerar mérito de uma forma específica dentro do vajarayana, assim. Não que a pessoa não gere, a pessoa gere extremo mérito fazendo meditação silenciosa também, mas tem uma coisa de inclinação individual, assim, e também do que o professor diz pra você fazer, né? Então, se me dissessem pra eu fazer mais meditação silenciosa, eu faria. Mas não é isso que me dizem pra fazer. Então, eu foco nas outras práticas, que é por acaso também o que eu mais gosto de fazer também. Então, eu acho que, né? A importância da prática é crucial, se não tem prática não tem realização, se não tem realização o Dharma não segue. Então, as pessoas têm que preservar os ensinamentos, ouvir os ensinamentos, contemplar sobre os ensinamentos, chegar a conclusões, fazer perguntas, daí transformar a mente, treinar a mente, mudar os hábitos e aí atingir resultados, atingir resultados, né? Então, o Dharma persiste e continua beneficiando os seres. Se não tem essas três coisas, o Dharma não vai persistir. não vai ajudar os seres também. hum... Então, assinei meu canal, se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assinei meu boletim informativo por e-mail e nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vieram a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Posso eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão substanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. O que é o que é o que é o que é o que é? o que é 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 o que Obrigado.